Boa noite pessoal, estou aqui com a LTC10 na casa da praia e quem acompanhou o primeiro vídeo das toalhas que eu usei o nível máximo, eu dividi a carga em duas, então aqui tem quatro toalhas sendo uma banhão e aqui ficou outras toalhas menores e rosto, vou programar para o nível baixo e ciclo pesado, porque elas fizeram os dois enxagos cheios e ficaram com cheiro de sabão ainda, então eu resolvi dividir a carga e fazer mais dois enxagos cada um Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.